AQUIAR AQUIAR Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar da origem do sobrenome AQUIAR. A família. A família AQUIAR, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família muito conhecida. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome AQUIAR é de origem portuguesa, tendo surgido através de apelido dado a pessoas que moravam próximas a regiões que continham muitas águias, ganhando este apelido e, mais tarde, o passando para seus descendentes por meio de sobrenome. Variantes do sobrenome AQUIAR O sobrenome AQUIAR possui as variantes, aguilar, aguilere e aguilares, espanholas. Alguns aspectos e curiosidades. Esse sobrenome era mais comum em regiões que tinham árvores altas, pois ali habitavam muitas águias, sendo que, em Portugal, esse tipo de local era mais comum no norte do país. Portanto, pode-se dizer que os AQUIAR, são provenientes, em grande parte, do norte de Portugal. Brasão da família AQUIAR. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família AQUIAR é composto por uma águia, na cor vermelha, tendo as garras pretas, com as asas abertas, olhando para a esquerda. Num fundo amarelo. O brasão AQUIAR significa, ousadia, foco, persistência, esperteza, coragem, força, garra, energia, motivação, fé, luta, honra, nobreza, tradição, educação, qualificação, sensatez, amizade, decência, apoio, sabedoria e ânimo. Conclusão. O sobrenome AQUIAR é de origem portuguesa. Veio mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome conhecido no país. Continuou a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil. No entanto, esconde uma bela origem, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho